Tô com essa cara de derrotada pra mostrar uma maquiagem bem rapidinha e fácil que eu faço sempre que eu tô atrasada ou com preguiça ou seja, todo dia praticamente Bom, eu não gosto de passar base todo dia porque eu sinto que a pele fica meio melecada, me dá um pouco de aflição Então no dia a dia eu não passo base, eu vou direto pro corretivo Eu trouxe três corretivos pra mostrar que eu uso normalmente Eles estão bem detonados, inclusive, de tanto que eu uso Um deles é esse da Make B, do Boticário, que é um corretivo líquido Eu gosto porque ele deixa um aspecto mais natural e ele é fácil de espalhar Outro, na verdade, não é um corretivo, é uma base, é essa aqui da Criolan que eu costumo usar o tom de base normal e o tom mais claro, misturo e vou aplicando bem pouquinho na olheira pra também não ficar uma coisa muito pesada E o outro que eu mais uso normalmente e também dá pra ver que eu uso bastante, porque ele tá sem embalagem mas é o Fake Up da Benefit Eu gosto muito dele porque ele é bem hidratante então ele é bem fácilzinho, assim, de espalhar então eu vou usar ele hoje Como eu não passo base, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado pra não passar um corretivo, um tom muito mais claro pra você não ficar com essa área aqui branca e o resto da sua pele com a cor normal Então tentar pegar ou um corretivo um pouco mais perto do tom da sua pele ou tentar realmente espalhar ele bastante pra não ficar esse efeito marcado bizarro Então eu pego, como ele é em stick, eu já aplico direto aqui na olheira E tô pronta Mentira Aí eu espalho ou com o dedo ou com a esponjinha Essa aqui, se eu não me engano, é da Oceane ou com o pincel língua de gato O língua de gato eu não gosto muito de usar porque às vezes ele fica mais marcado Então normalmente eu vou com o dedo mesmo ou com a esponjinha Aí eu vou espalhando bem dando umas batidinhas Já trago ele um pouquinho aqui mais pra baixo pra ir mesclando um pouco com a pele E eu também aproveito e passo na pálpebra em cima porque eu não vou passar primer e ele vai servir pra fixar a base Aí eu já pego a esponja sujinha mesmo e vou pondo um pouquinho nos outros lugares que eu acho que tem necessidade Tipo, o meu nariz vai todo manchado Às vezes um pouquinho aqui no queixo Pronto, não é pra ficar mascarada e com 200kg de corretivo É só pra tirar um pouquinho da olheira pra não ficar tão marcada Mas a ideia é que não é sumir totalmente com a olheira Você vai deixar a sua pele e a maquiagem bem natural é só realmente pra dar uma disfarçada Depois eu passo um pouquinho de pó aqui onde eu passei o corretivo pra fixar principalmente porque esse corretivo ele é bem hidratante então se eu não der uma fixada nele daqui 5 minutos ele provavelmente vai estar meio escorrido Eu gosto de usar esse pó da Natura Ele é um pó compacto Eu uso tanto que ele também já está acabando E eu gosto de aplicar com o pincel Duo Fiber que é esse que mistura umas cerdas mais durinhas com algumas mais, um pouquinho mais molinhas Aí eu também pego bem pouquinho e passo aqui embaixo Aí tem que tomar muito cuidado porque se você encher de pó aqui você vai ficar com aspecto envelhecido e a gente não quer ficar com aspecto envelhecido Pelo contrário, a gente quer ficar com cara de 15 anos 15 anos, não, a gente quer ficar mais jovem E aí eu passo um pouquinho no resto do rosto assim só pra falar que tem alguma coisa também porque não vai ter nada no que fixar esse pó aqui mas eu passo Depois eu venho pro olho O meu olho ele tem uma pálpebra mais caidinha que eu tenho um excesso de pele que quase chega nos meus cílios E aí isso dá a impressão que o meu olho está inchado quando na verdade ele não está e também deixa o meu olhar um pouquinho mais triste um pouco mais caído Então eu passo uma sombra marrom acinzentada Eu prefiro os tons mais frios porque pro meu caso eu acho que dá uma sensação de profundidade melhor Eu uso essa aqui da Vult que é a cor MA01 Eu aplico ela com um pincel de esfumar Esse aqui é um pincel da Oceane da Mariana Saad de KP4 e eu venho aplicando no meu côncavo só no côncavo eu faço com o olho aberto mesmo porque eu consigo ver aonde vai aparecer porque o meu olho além de ter essa perlinha caída eu tenho um espaço muito pequeno de pálpebra que é do cílio até a sobrancelha E aí uma dica eu vou falar isso porque quando eu comecei a aprender a maquiar eu não sabia onde era o meu côncavo aí eu ficava vendo os tutoriais na internet passava um monte de sombra abri o olho e não estava aparecendo nada porque eu achava que o côncavo era só aqui na pálpebra móvel o côncavo ele é até onde você tem aqui o ossinho do olho tá vendo? então o meu ele é realmente bem alto ele é quase na sobrancelha então a minha maquiagem ela precisa ser esfumada até aqui se você não sabe onde é o seu côncavo faz esse teste e procura o seu ossinho do olho que aí você vai saber até onde você vai passar o seu som então eu vou pegando bem pouquinho e eu vou esfumando no côncavo com o olho aberto olhando pra frente então eu vou aplicando aqui de fora pra dentro, esfumando pra dar essa ideia de profundidade do olho e tirar esse aspecto de olho inchadinho aí também pego um pouco e passo aqui no cutinho externo e esfumo pra cima pra dar uma levantada e molhar e aí com o mesmo pincel eu já passo um pouquinho aqui no canto inferior pra fazer uma sombrinha também bem pouquinho, tá? senão você já tá com olheira parece um pouco ó lá, já dá uma diferença bem discretinha bem natural é aquela coisa que a pessoa olha sabe ter alguma coisa diferente mas não sabe exatamente o que como se você tivesse furtado assim, linda e aí passa no outro também, né? pra não ficar com a olho também no cantinho externo, esfumando pra cima feito isso, aí eu aplico a máscara de cílios eu gosto da Maybelline mas um produto que está sem embalagem de tanto que eu uso eu não gosto de mascarar à prova d'água porque depois eu tenho preguiça também pra tirar a maquiagem então eu uso ao normal mesmo que pro dia a dia pra mim é suficiente aí se você quer o seu cílio bem volumoso e longo você pode fazer aquele tupizinho de pegar bem na raiz e ir fazendo assim com a escovinha e aí abrir a boca pra passar é opcional, tá? isso não prefere não ser o resultado final e aí eu também gosto de passar nos cílios inferiores eu não molho a escovinha, o pincel de novo, né? eu venho aqui com o que sobrou de produto da ponte de cima e faço embaixo, aí nada como um rímel, né? pra dar aquela diferença no olhar, parece que é outra pessoa quando eu tenho mais tempo eu ainda faço uma outra camada de máscara mas isso quase nunca acontece pronto, aí feito isso eu tô gostando bastante de usar iluminador acho que dá um brilho assim na pele e fica com um ar mais de saúde quando eu faço essa maquiagem eu gosto de usar um iluminador cremoso porque ele, não sei, dá a impressão que ele penetra um pouco melhor na pele e deixa um aspecto mais natural do que um em pó eu tô usando bastante esse aqui da Vult, que ele é em bastão aí dependendo do meu estado de espírito ou eu pego ele e passo direto assim no rosto, só espalho depois ou eu venho aqui com o dedo, passo um pouquinho e vou aplicando com batidinhas aqui na tempo assim é melhor, porque aí você vai controlando um pouco mais quanto que você vai querer passar aí também já aproveito e passo aqui no cantinho interno do olho e eu gosto de passar aqui em cima da boca, no arco do burrito agora pra dar uma coradinha, né, uma saúde, blush eu também gosto de passar o blush cremoso quando eu quero um ar mais natural mas acordei assim, porque ele também dá esse aspecto um pouco mais natural assim mesmo, de pele saudável eu também tô usando o blush cremoso da Vult esse aqui é cor 03 eu gosto dele porque dá pra você aplicar com a mão você vai abrir eu gosto dele porque dá pra você aplicar com a mão assim, né, com batidinhas também dá pra vir direto aqui e passar ele no rosto ou passar com o pincel eu normalmente gosto mais de passar com o pincel eu uso esse pincel chanfrado aqui de blush mesmo esse aqui é muito antigo, é um pincel da Sephora é o 49 aí eu pego, passo um pouquinho aqui, direto no produto e aí uma dica, eu venho primeiro aqui na bochechinha e depois eu vou espalhando aqui na diagonal porque quando a gente fica naturalmente corado, a gente fica corado aqui, né não aqui então eu também vou pondo bem pouquinho aí aqui se você quisesse, já podia terminar essa maquiagem, né eu tenho toque sobrancelha eu não consigo sair de casa sem arrumar minha sobrancelha eu gosto de usar esse pentinho assim, em espiral, não sei o nome esse aqui também é tão velhinho que eu nem sei de onde ele é, não sei o nome dele e eu gosto de usar muito esse lápis pra sobrancelha da Paiô ele é na cor castanho, mas eu acho que não tem outras cores e ele costuma dar pra meio que a sobrancelha é loira, a sobrancelha é mais escura, ruiva a minha sobrancelha eu gosto de corrigir mais aqui onde ela tem que ficar levantada, né e no finalzinho, que é onde eu tenho umas falhas então eu penteio ela pra baixo aí venho com o lápis bem de levinho completando aqui onde eu acho que precisa e aí depois eu penteio ela pra onde ela deve ficar que isso também já vai esfumar o lápis e não fica aquele marcadão e a mesma coisa do outro lado e aí pra finalizar, um batonzinho eu gosto muito de usar esse aqui da Fable ele é a cor Brinco de Princesa eu gosto dele porque ele é um vermelhinho mas ele é bem hidratante ele também dá uma impressão assim, de boca saudável não fica um batom muito forte apesar de que eu também gosto de pôr um batom bem forte às vezes mas quando eu tô com preguiça, esse aqui é bem prático pronto! A maquiagem já tá feita é super rápida, você não precisa de muitos produtos não precisa de muita habilidade com a maquiagem e o que é melhor de tudo, ela fica com um aspecto bem natural é aquele tipo de maquiagem a cor de linda você não fica mascarada com quilos de produto no rosto e é uma maquiagem coringa aí pra você fazer pra ir pra uma reunião, pra sair, pra ir pra uma festa você pode usar quando quiser bom, é isso, me segue lá no Instagram também é arroba DritaEssum que lá eu posto mais tutoriais de maquiagem e aí você também me ajuda a virar uma blogaira e eu ganhar mimos Mimos! Mimos! Mimos!